Oi Vai tomar no comedo, o diabo que está totalizado O bagulho é o seguinte, rapaz É um pulo, pai, 30% de bônus No Zé Cigonete, depois que eu tô 100 ganhou 150 Depois que eu tô 200 ganhou 350 Depois que eu tô 300 Tá errado essa conta, mano Independentemente, 50% de bônus, mano Em qualquer depósito, com cartão, skin, boleto Pai, só não ganha profit Quem não quer, quem sabe faz ao vivo, certo? 3 almança pra você de prima e respeita ao pai Que inimigo vai cair Se liga só 3, 2, 1 Chama, tá bem Flip slouder Pega, pai Você que não tem vaca, quer ter, irmão Link na descrição Cupom FKS 50% de bônus Melhor e maior site de apostas Do Brasil e do mundo Da Nerd Hot, a M já falou Então você tem que respeitar, certo? Zé Cigonete Link na descrição E rapaziada, tá rolando um sorteio desse kit foda Dei 8 mil reais Pra geral que usar o meu cupom lá no Zé Cigonete Formulário na descrição Salve, salve, rapaziada Mano, hoje o negócio é o seguinte Tio, tamo aqui pra mais um vídeozão brabo Daquele naipe E hoje, rapaziada Exatamente O que você viu aí no título Mano, tô aqui pra compartilhar pra vocês Mais uma conquista Mais uma aquisição minha aí, tá ligado? E o que acontece, parceiro? Vocês viram o vídeo passado que eu fiz lá Sobre terreno, mano Daquele que eu tinha pegado E que eu ia subir uma obra lá E pá Mano, aqui é outra fita já Mano, o que vai acontecer, cara? Eu não lembro se eu comentei no vídeo passado Mas falar pra vocês a realidade, parça Cara, esse terreno aqui Eu negociei muito antes daquele lá Entendeu? Só que aquele, mano O dono era um gordão lá de boa Pá Me passou tudo certinho Agora esse daqui, mano É papo de herança Aí tem que fazer inventário Mano, pra transferir a grana Tem que ser cinco contas diferentes Porque vão tudo rachar, tá ligado? O dinheiro do terreno E aí foi mó trâmbito, mano Mó rolo pra poder legalizar toda a situação Ali, fazer esse teu inventário Liberar Tinha que pegar uma par de assinaturas Caralho E aí eu resolvi Não trazer esse conteúdo pra vocês aí Porque não era certo, né, mano? Porém, agora já é certo Ainda essa semana Talvez lá por sexta-feira, mano Eu vou estar assinando a escritura lá Desse novo terreno Era pra ter sido agora na segunda-feira No caso, ontem, né? Ou ontem, ontem Não sei que dia que hoje é Só que a mulher do cartório Ela ficou mal Não conseguiu terminar a escritura Pegou três jeitos atestados Teve que adiar essa cena, tá ligado? E agora eu vou pegar aqui, ó Pá Ligar o veículo, mano E vou estar chegando ali Pra mostrar pra vocês Qual que é do terreno, tá certo? Antes de mais nada, rapaz É daquelas crocâncias, né? Esse vídeo aqui é deixando Batocinado pra vocês E esse gonete Quem quiser usar meu cupom aí Pra me dar uma moral, mano 40% de bônus E na descrição Agora sim Faz hora que eu tava divulgando O sorteio aí Deu oito mil reais, mano Eu não tava pondo a porra dorinha Na descrição aí do formulário Agora tá na descrição O formulário aí, ó Oito mil reais em sorteio Pra geral usar meu cupom Quitizão vermelho Absurdo E, mano Tem 150 pessoas participando Então, assim, ó Sorteio sai ainda esse mês Certeza A chance de você estourar A Norte que você sorteia E, ó É muito alta, meu amigo Então como Metemática é sucesso E, rapaziada Aqui, diferentemente Daquele outro terreno lá, mano Eu não vou estar Eu mesmo construindo ali, tá ligado? A fita vai ser outra O que vai acontecer? Eu vou alugar Alugar não, né? Eu vou fazer uma permuta Como dizem Onde eu vou estar cedendo Terreno pra outro Construtor Onde ele vai fazer Três sobrados ali Tá ligado? Sendo que o da frente Vai ser meu Ou seja, eu paguei tal valor No terreno Vendendo esse sobrado Construído ali, ó Apesar que vai ser Um espaço bem menor Do que o tamanho do terreno Eu vou tirar uma grana Maior do que eu paguei Mais ou menos Uns 20 a 25% aí De valorização Do meu dinheiro Tá ligado? Então pra mim, mano Vai compensar pra caralho Por quê? Porque o construtor Já vai começar a fazer aqui Enquanto eu junto A metade daquela obra A outra metade Quando eu vender aqui Já tá pronto E eu já posso começar A minha própria construção Aonde vendendo Eu já posso pegar mais Um terreno E meter outra construção Maior ainda E outra maior E a meta, mano Como eu já disse No vídeo passado É nós tá fazendo prédio Coisarada, meu parceiro Um condomínio é um grande Bagulho louco, entendeu? E como, rapaziada Aquele negócio Vim aqui compartilhar com vocês, né? Porque como eu sempre digo, mano É tudo graças Sabe o público aí Que me acompanha Que me apoia Que como? Usa o cuponzinho Que dá aquela moral Que deixa o like Que compartilha E aqui cheguei, meu parceiro Deixa eu só achar um canto Pra mim estacionar, mano, cara Teve um mano, mano Que comentou o seguinte Falou no vídeo passado lá Ah, se fosse eu Pegava uma casa mais simples Investia num carro Tá ligado? Mas, meu parceiro Me diga Se vale a pena Você catar um carro Você pagar um IPVA Absurdo Entendeu? Algo que só vai te trazer prejuízo Vai dar problema Porque se o cara Quer pegar um carro da hora, mano Nem que ele pague 300 contos Ele vai pegar um ano mais atrasado Porque carro do ano Não dá mais no Brasil Não há o que faça, mano Se você pegar um carro do ano Com 300 contos, mano Você não pega um carro Daquele que você fala Nossa, é esse mesmo Tá ligado? Você pega um ano mais atrás já Aí o bagulho vai te dar manutenção Vai te dar um prejuízo do capeta Sendo o que? Uma aplicação dessa, mano É uma aplicação, mano Que vai gerar mais fruto Pra na frente E que você aplicando de novo Vai gerar mais ainda E que lá na frente, mano Com a bola de neve criada Você pode pegar os carros Que você quiser Gastar do jeito que você quiser E parça Eu tô fazendo isso daqui, ó Não é porque eu tô na caça Do dinheiro, tá ligado? Na real, mano O dinheiro é uma consequência Do objetivo que eu quero Que é o que, mano? Parça, eu curto pra caralho Hoje em dia Antes eu não gostava Comida japonesa Poder comer o bagulho todo dia Tô aqui de boa Eu quero ir pra um lugar Vou lá Vou no mercado Posso comprar o que eu quiser Nunca mais, mano Passar Esquenta a cabeça, parça Se vai dar a boa De pagar tal conta No final do mês Não ficar devendo os outros, tá ligado? Porque não tem como pagar Porque tem que pagar a conta Não tem que ficar sofrendo com boleto Mano, esse é o objetivo Que eu quero alcançar E tenho certeza Que eu tô no caminho certo, mano Então como? Vou descer aqui E mostrar pra vocês Meu novo terreno Aqui em Curitiba Bom, rapaziada Aqui está, ó Você vê que as casas vizinhas aqui, ó São um nível padrãozinho alto Um parquinho É uma rua principal zona, mano Que dá acesso A uma via fodástica aqui, tá ligado? Pra você ir pra qualquer canto Então é uma localização muito boa É uma rua de bastante comércio também Como você pode ver, ó E rapaziada Aqui está Ah, mano Cadê o terreno? É uma casa esse diabo? Então, mano Vamos derrubar essa casa aí, entendeu? Se liga só RN, imóveis Vendido Pra quem? Pô, pai, irmão E como? A ideia aqui vai ser muito simples, parça Eu vou estar derrubando essa casa aqui E lá pra trás Você vê que o espaço é bem da hora, ó Lá atrás vai ser construído Uma casa de um lado A outra do outro E uma na frente aqui Sendo todas vendidas, mano Pela faixa de ilumínio Uns 480K, tá ligado? Essa árvore aqui Os caras não apodadas, né, mano? Porque tá muito grande esse diabo E como? Tá batido o cadeado aqui, ó E eu tô pensando em invadir, mano Se os caras vêm reclamar Eu não quero nem saber Foda que tem um velho afogado, ó Parça, eu vou pular, mano Sou desses Já invadi, rapaziada Se tiver cachorro, eu tô morto Não tem cachorro Opa! Ó, rapaziada O espaço aqui atrás Vai ter que ser tudo limpado Obviamente Aqui Olha lá, um cachorro Fodeu Nenê o cachorro, mano É o Lobo Mau Opa, eu tô com medo Vendo ter cachorro Nossa, Lobo Mau A casa aqui, ó Tá abandonada, rapaziada Por quê? O bagulho era Pulava autos noi aqui pra dentro Era uma parada de reciclagem, tá ligado? Só que se liga só Qual que é a ideia? Uma casa vai ser naquele canto A outra nessa E uma bem no meio Sendo que todas têm entrada individual Uma entrada vai ser aqui Um corredorzão que cabe no mínimo Com cinco, sete carros, tá ligado? O outro corredorzão lá E a casa aqui no meio, mano Agora que tá tudo certo, rapaziada Que eu já finalizei o processo de documentação e etc, mano É só acertar o pagamento Já fiz o contrato de permuta com o construtor Então ele já vai começar a limpar esse local aqui Começar a fazer fundação e afins Creio que no máximo do máximo um ano Já tá pronto A média que ele me passou lá de prazo é oito meses E confesso que fico bem ansioso, rapaziada Pra ver se o bagulho funciona mesmo Se vender rápido Porque, mano Querendo ou não, tô entrando no mercado agora Não conheço nada Tendo essa primeira casa aqui Pra mim poder tá vendendo E conhecendo, mano Como é que é a pegada Como que funciona, né Negociação da parada Se os caras da entrada Se os caras pagam a vista Qual fita Se é um comércio que realmente tem muita demanda Eu creio que sim, mano Pela lógica, tá ligado Mas na real Como eu falei Eu sou totalmente cabaço Não sei nada do bagulho E querendo ou não Com aquele pé atrás você fica, né Mano Ah, e se construir ali Ficar três anos parado e não vender Mano Pode acontecer, né Mas eu acho que não vai acontecer isso Mas basicamente é isso aí, rapaziada Ele não tá aí As medidas dele eu não vou lembrar agora, mano Mas é grandinho Até fala E comenta aí, rapaziada Se vocês têm interesse Que eu grave, mano O processo de assinatura Da escritura, mano Gravar indo no cartório Gravar também os moleques Da RN Imobiliária ali Que me venderam Esses dois terrenos Peguei com eles, tá ligado Tamo aí se ajudando pra caralho Os caras me passaram Muita informação E se você tiver interesse, mano Que eu grave Indo lá assinar Conversando com os molecão E etc, mano Você comenta aí Deixa o like Que eu trago mais conteúdo Desse naipa aí Com certeza Também posso mostrar pra vocês Qualquer hora, hein, rapaziada A obra desse mesmo construtor Aqui vizinho, mano Do ladinho Que tá com o mesmo tamanho De terreno E vai ser feita a mesma obra, tá ligado Papo de duas casas no fundo Uma na frente Já tá quase pronta, na real Falta só a finalização mesmo Pintar e etc E como lá tá pronto já O cara já vai meter marcha Por aqui mesmo, tá ligado O que que eu quero, rapaziada Gastar em carro Ó, degustei já Dois anos que você apretou Não aqui Já tirei alguma pira Já matei minha vontade De acelerar Agora é hora Nós pensar no nosso futuro Pensar pra frente Deixo a dica pra vocês aí, rapaziada Tá com uma gordura Tá com uma grana sobrando, mano Não sai se enfiando aí, ó Em coisa que você não precisa Em coisa superficial Em consumismo Em coisa pra postar no stories Do Instagram não, tá ligado Se você tem algum sonho, mano Quer ter uma barbearia Quer ter qualquer coisa, cara Usa teu dinheiro Que você suou pra ganhar Pra aprimorar algo Que venha te trazer mais dinheiro Porque carro É só gasto Bagulho tem manutenção Vai te trazer despesa Tem que pagar Querendo no IPVA Se o cara tiver um carro na hora Tem que pagar um seguro É uma grana Que você vai torrar todo mês E que numa dessa Pode fazer falta pra você Tá ligado? Pensa na frente, irmão Tem uma barbearia aí, ó Juntou uma grana Não sai pegando o carro não, mano Investe na tua barbearia Bota mais uma cadeira Contrata mais um barbeiro Pega a permutinha dele 50% dali, ó Tá ligado? Rala um ponto maior Começou a trampar Com, sei lá Piso laminado, mano Juntou uma grana já Ah, vou catar uma moto A não ser que o bagulho Seja pra adiantar teu lado No trampo, mano Investa no quê? Vai te trazer dinheiro Agora, se você estiver satisfeito Também, mano Também não Que cê foda Eu sei que saiba Que cê faz o teu dinheiro, né É só uma dica Que eu deixo aí, ó Eu podia muito bem, mano Como? Vim aqui com essa grana, cara Catar uma casa da hora Catar um carro massa Tá ligado? Postar histórias no Instagram Que parece que é pra isso Que a galera faz, né? Só que não, irmão Tá aí É por outra fita, tá ligado? Não é que quer Fazer girar E fazer render Pra lá na frente, mano Daqui 5, 7 anos Mas ter tudo do bom e do melhor E nunca mais passar vontade de nada E nunca mais ter que ficar se preocupando Contando moeda Pra ver se vai dar certo Pra pagar um boleto Ou alguma coisinha aí Tá entendendo? Se um dia Minha mãe ficar mal de saúde Ela vai pro melhor hospital Se um dia Meu irmão precisar Eu vou ter pra ajudar E assim Seguimos firme Tá ligado? Nesse mundo muito louco aí Sempre em prol de uma melhora E pros criticantes Pros faladores Eu deixo meu Muito obrigado A mídia só cresce Quanto mais a mídia cresce Mais longe nós chegamos A quem curte realmente Meu trabalho Admiro o que nós faz, mano Meu, muito obrigado Mais uma vez Tudo isso aqui Só é possível Graças a vocês Eu amo pra caralho Todo mundo, mano Que me ajudou A chegar até aqui Só agradece mesmo Rapaziada Não tenho palavras Pra poder agradecer isso tudo Minha vida virou uma chave, mano Tipo Fez isso aqui, ó Tava lá embaixo Virou e pá Estourou foguete Graças a vocês Graças ao meu canal Então, meu Muito obrigado Mais uma vez E como Se você quiser mais conteúdo Rapaziada Desse estilo Quer que eu traga um vídeo Do tratorzão derrubando Essa casa Aloprando os caras do trator Aloprando pedreiro Mano Botando um notebook Para os pedreiros jogar Você comenta aí Deixa o like Que eu vou trazer com certeza Comenta também Se você quer que eu traga Aquele conteúdo lá, mano De como que funciona Uma assinatura de escritura O pagamento, etc Mano Daquele modelo O que vocês querem Eu faço E aí é tudo nosso Rapaziada Quer mais vídeos assim? Deixa o like Se inscreva Dá like Quem não deu Eu vendo nessa, mano Que fato Baby, you felt like a dream One, two, you switched up on me Tell me how you even sleep Knowing I've gone, little babe